O que é a Virada Sustentável? Olá, meu amado amigo, alegrias! Eu estou aqui para dar meu apoio para esse evento tão maravilhoso que é a Virada Sustentável, que começou aqui em São Paulo e agora está se expandindo para todo o Brasil. Eu quero declarar meu apoio, meu suporte e dizer que estamos juntos nessa missão que é ampliar a consciência a respeito especialmente da nossa relação com o planeta Terra, o meio ambiente, com as águas, com o espaço urbano e com tudo aquilo que se faz necessário para que tenhamos uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, uma vida mais pacífica e mais amorosa aqui nesse mundo. Eu sinto que todos os eventos que são direcionados para a cura planetária precisam realmente do apoio de todos nós, porque esse é o nosso planeta, essa é a nossa casa e estamos chegando num limite, num limite, esse limite criado por conta das distorções que viemos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, esse evento visa justamente criar condições para encontrarmos soluções, respostas e abrir caminhos para a cura em todos os sentidos. Então, recebam o meu amor, recebam as minhas bênçãos e vamos trabalhar em prol de um mundo melhor, em prol de uma cultura de paz, prosperidade e sustentabilidade. Até um próximo encontro. Namastê.